Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá aqui com o vídeo de Ocoleste. A gente vai jogar aqui Ocoleste, obviamente eu tô com o vídeo de Ocoleste. E, né, a gente tá aqui com o papel, é basicamente igual ao Outlast. E vamos pular aqui, né, pra gente começar a jogar. Se o jogo deixar eu pular. Aqui aparecendo em participação especial. Gravando uma segunda câmera no meu canal, mas o William jogando, então... Cara, entra no meu vídeo sem tudo nada. Beleza, a gente tá aqui. Vamo andando, né, pra procurar as coisas. E, mano, tá, F é a câmera. Pensei que tinha uma lanterna, não tem lanterna. Obviamente que ele tem uma lanterna. Ele é o William! Como é que abre a porta? Ah, é, o botão do... Eu saí do jogo! Beleza, ó, tem um mapa aqui. A gente pode pegar o mapa. Beleza, pegamos o mapa. Aqui, ó, a gente tá na guarita. A aventura do William. Vamos entrar aqui, na guarita. Pegar esse papel. Show! Aqui tendo uma imagem... Beleza, vamos ler o papel. Ele é o William! Nota 1. Ele grava... Ainda bem que é o último dia que eu vou ficar aqui. Não aguento mais escutar aqueles gritos durante a noite. Ó, tem um mapa aqui. Só que a gente já tem o nosso mapa e... Vamos pro galpão. Vambora! Padrão! Olha eu ali, gente. Olha eu! Olha eu! Ai, ai! Se a câmera não foca, bicho! Foca acima, né? Tem que segurar aqui. Deixa eu gravar, porque eu tô te ensinando a me atrapalhar. Uou! Vamos! Onde é que a gente vai? Eu não sei. Nossa, eu passei do galpão. Vai pro galpão de novo. Vai, 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 vai. O link desse vídeo do Vinho está aqui. Mano, é só vocês vendo o vídeo que vocês vão ver a merda que ele está fazendo ali atrás. Beleza, eu tô entrando aqui na... Deixa eu entrar, véi! Ah, é o botão do... Beleza, eu entrei. O Indó de Leviosa! Não joga a baqueta em mim. Eu acho que ele está aqui, Vinho. Qual foi? Qual foi? Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que o Palugina está aqui. Palugina? Ué. Eita, cara! Pera aí, pera aí, eu... Macho pelo Danx. Cadê? Ah! Sai, 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 sai. Olha o tamanho da tiromba do cara, velho. Como assim? Não, family friendly. Não pode, porque não pode. Ele é o William... Himalter. O cara está de aniversário hoje, então a gente tem que fazer essa... Tu não sabe se vai postar nem ele hoje. 4 minutos e 42 dias. Eu ia gravar, mas o Vinicius tá aqui Então não dá Não é meu Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tentando gravar um vídeo Se inscreve no canal do Vinicius Tá aí na descrição e tá aqui no card Se você ainda não assistiu O vídeo dele Calma, eu não quero voltar Ele é William Valeu galera, falou